Eu sou o Ken, e eu sou o namorado da Barbie. E aqui na Barbielandia, eu e os Ken só conversamos na língua dos Kenz. E aí, como é que eu vou te encontrar aqui? E aí, o dia Kentinho aí. A gente vai lá pra casa pra gente tomar um TV. Muito boa, só deixa eu anotar aqui no meu Ken lendário. Deixa eu te falar, é Ken lendário de ano ou Ken lendário de figurinha? Nossa, Ken, que senhora é essa? É, a Barbie acha a gente um pouco infantil. Dizem que sobe a gente jogando videogame. Fazendo besteiras, jogando bola. Fazendo besteiras. Fazendo mais besteiras. Sexta! Mais uma besteira. É, chega de falar de mim um pouco. Vamos falar agora da Barbie. A Barbie, ela é encantadora. E mesmo na TPM, ela continua alegre e feliz. Mas não ousem falar a palavra proibida. Tira ela do sério. Suzy! Quem falou Suzy? É, a Barbie é forte. Muito forte. O dia mais bizarro aqui na Barbielandia foi quando começou a aparecer um monte de herói aqui. E não era um, eram vários. Tinha o Ken Aranha, o Ken Toro, o Kentman. Eu confesso que eu nunca entendi o nome desse último. Já tá bom dos heróis, né? Querem saber o que eu passo na escola? Ah não, vocês querem saber mais dos heróis, né? Tá bom, mas bem rápido. Tem o Ken estranho, o Ken maravilha, o Ken man, o Clash, o Ken formiga, o Ken de pé, o Pantera Ken, o Ken amériba, o Ken banana, o Ken... Calma, o Ken banana? Qual é o superpoder dele? Fazer os vilões escorregar? É, não mexe com o Bananão, hein? Senão ele vai fazer você cair. Melhor repalar, né? Aquele lado. Na sala de aula, a vida dos Ken é um pouco complicada. Ken? Desenho! São duas horas apenas pra terminar a chamada. Ken que veste rosa. Desenho! O Ken que namora a Barbie. Desenho! O Ken que namora a Barbie. Vamos sair dessa sala, porque essa chamada só termina amanhã. Nós, Ken, estamos sempre limpando a sujeira por aqui. As Barbies não fazem nada, a não ser serem lindas como sempre. Você está falando de quem? Eu estou falando, Barbie, que de todas as bonecas desse mundo, pra mim só existe uma. E é... você. Mas nós também somos Barbies! É, conseguiram estragar o meu momento. Parabéns, Barbies, suas chatas. Bom, vamos ver o que está rolando no mundo dos humanos. Conhece esse daí? Esse daí é o filme. Ele criou um canal chamado Hollywood e posta alguns vídeos longos todos os sábados e short todos os dias. O menino é bom, né? Bom, eu acho que eu já brisei demais por aqui, né? Se inscreve no canal e segue o Ruth também lá no Instagram. Ele sempre posta algumas coisas diferentes lá. Oi, Ken! Oi, Ken! Oi, Barbie! Você vai dar oi pra mim? Oi, Suzy! Eu já falei pra não falar esse nome! Oi! Tchau, tchau.